Nosso amor não é um conto de fadas Mas é verdadeiro apesar das falhas Porque até quando a gente se olha calado Nossos olhos dizem que eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados Você e eu O tempo tentou evitar, você optou me esperar Porque quando é pra ser ninguém pode separar E hoje essa canção é a nossa voz Para então dizer pra todo mundo quanto a gente se ama Eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados E eu, eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados Você e eu, eternamente apaixonados